O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre odontologia para gestantes, um tema muito importante, né? Como eu falei no segundo bloco, se você está vendo esse programa e você conhece alguém, por favor, leve essas informações, né? A prevenção é sempre o melhor remédio. Depois que a gente já está com problema, a gente tem que tratar, é tratamento, não é mais prevenção, né? Então, quanto mais pessoas a gente puder atingir com a informação, melhor. Eu estou recebendo a dentista, a doutora Camila Grossi, né? Para falar sobre o assunto. Camila, em relação à amamentação, ela é importante para os dentes do bebê? A amamentação, ela é muito importante para prevenir as más oclusões. Além de suprir todas essas necessidades afetivas e nutricionais, o hábito de sucção, ela vai posicionar, vai fazer com que estimule essa criança a respirar pelo nariz, além de posicionar os dentes de maneira correta, prevenir esse mau posicionamento e mau posicionamento das estruturas da face da criança. Então, é ideal que até um ano a criança seja amamentada de forma natural e caso isso não aconteça, porque a gente sabe que algumas mães não conseguem amamentar os filhos de forma natural, que ela procure sim um dentista para ser bem orientada de quando que deve se remover essa mamadeira sem que ocorra prejuízos para as estruturas dos dentes da criança. Bem interessante isso, porque na verdade, não só a mamadeira, mas a gente sabe que alguns adereços, né? Como os bicos, chupetas também são introduzidos. O que vocês têm de recomendação dessa parte odontológica para as chupetas? A gente recomenda que a partir dos dois anos, de dois a três anos, a mãe comece a remover para que até essa idade não ocorra tantos prejuízos para a formação, para as más oclusões. Porque a gente sabe que tem aquelas crianças que ficam com a mordidinha meio aberta e até essa idade ela consegue regredir de forma natural. Depois disso, daí a gente tem que utilizar aparelhos. Então, é melhor que a partir dessa idade o pai já comece a remover o bico. Então, e o que a gestante deve fazer para que o bebê tenha bons dentes? O que os pais, os papais de plantão que estão nos assistindo, podem fazer em relação aos dentes dos bebês? Eu acho que em primeiro lugar, a mãe tem que estar com a saúde bucal adequada. Assim, muito do que os filhos vão ser são espelhos dos pais. Então, se os pais formarem esses hábitos de higiene, ter uma dieta equilibrada, o bebê tem maiores chances de ser um adulto sem cárie. Então, eu acredito que a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que até os dois anos a criança não precise entrar em contato com o açúcar. Então, se ela ficar, quanto mais afastada dos doces, melhor, porque ainda os alimentos, um alimento mais cariogênico é a sacarose. E hábitos de higiene adequado, que o pai ensine, estimule essa escovação, com uma alimentação balanceada. E é claro, sendo orientada, sempre sendo acompanhada por um dentista, eu acredito que a chance de ser um adulto sem cárie é bem maior. E após o nascimento, quanto que esses pais devem procurar um dentista para levar essa criança, esse bebê? Qual que é o tempo ideal? Recomenda-se que, a partir da erupção do primeiro dentinho, essa criança já vá ao dentista, porque o odonto-pediatra vai orientar sobre a melhor pasta de dente, qual é a melhor escova. Já vai orientar esse pai até para a alimentação, quando deve remover chupeta, mamadeira, todas essas coisas. Então, a partir do primeiro dentinho, o pai já deve levar essa criança ao odonto-pediatra. Certo, Camila. Quais são as suas dicas finais, para quem está nos assistindo, em relação ao cuidado com os dentes? O que é que, na sua experiência, você tem pego no consultório que acha que foi falta de informação? Quais seriam as dicas que você deixaria? Eu acho bem importante o pré-natal odontológico, que é algo que não é muito divulgado. Eu acredito, sim, que essa gestante deve ser acompanhada, tanto pelo obstetra, como pelo dentista. Essa falta de informação quanto à higiene da mãe, ela é bastante grande. A gente vê muitos mitos. Eu acho que o dentista vai poder orientar essa mãe de maneira adequada. É importante que ela vá com frequência, daí, a partir desse terceiro trimestre, fazer, sim, uma limpeza, fazer a profilaxia. E lembrar que levar essa criança desde os primeiros dentinhos para ser acompanhado, eu acho bem importante. Acredito que cada vez mais a gente vai poder enxergar adultos sem cáries. Infelizmente, ainda é uma realidade. Muita coisa que eu vejo no meu consultório é muita criança com problemas dentários. É muito triste ver uma criança sofrendo com dor, tendo que fazer tratamento de canal. Nossa. Eu acredito que a gente precisa, esses pais precisam ser melhor orientados. Acho bem importante esse acompanhamento. adultos de 6 em 6 meses devem procurar o dentista, mesmo que não tenha dor, para fazer a limpeza. A criança a gente recomenda de 3 em 3 meses. É um período menor, porque ela ainda não tem o sistema imunológico bem desenvolvido. De uma hora para a outra, uma criança está saudável e ela vem com os dentes todos careados. Então, eu acho que a orientação profissional é o ideal. E ainda costuma chegar adultos com cáries? Criança, às vezes, parece que ingere mais doce, parece que é mais fácil. Mas e o adulto, que já tem um certo conhecimento, né? Ainda chega? Bastante. Ainda tem adultos com cáries, com problemas, a gente tem que fazer tratamento de canal. Ainda precisa... E ainda tem adultos que não sabem escovar os dentes, quantas vezes devem ser escovados. Então, tem bastante falta de informação ainda. Eu passo bastante para os meus pacientes, tanto criança como adulto, como escovar, que tem que usar fio dental, até de consumo de alimentos. Até o dentista também, ele tem uma base para ensinar qual o melhor momento de se ingerir o açúcar, quando que deve escovar, todas essas informações. Certo, Camila. Desde já, muito obrigada. Eu deixo esse espaço aberto para quem gostou, né? Que queira consultar contigo, ou levar o filho para consultar, que você divulgue onde você atende. O nosso consultório fica ali na Conselheiro Mafra, número 80, bem próximo à catedral. O telefone para contato é 048-9183-0057. Quem quiser aparecer lá vai ser bem recebido. Vou cuidar de todas as gestantes e dos pequenos com o maior amor do mundo, porque é o que eu escolhi para a minha vida. Eu gosto muito dessa área e vou ser bem recebidos no nosso consultório. Que bom. Muito obrigada mais uma vez. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mas você pode continuar sugerindo temas através do e-mail estacaosaude.unisultv.gmail.com Mais uma vez vestido no look da Displicente. A coleção de verão está bombando, está linda. Se você gostou, vá até o site, displicente.com.br Mais uma vez, né? Em parceria com a Noilda Cabeleireira, que há mais de 30 anos tem atuado em Tubarão. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri